Quaresma é tempo de penitência, tempo de conversão, é um tempo oportuno para que também nós possamos nos preparar bem para a semana maior que é a semana santa. Para que a gente possa compreender e até mesmo reforçar a importância deste tempo litúrgico para a igreja, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. E hoje nós vamos falar sobre quaresma com o padre Anderson Fábio. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado Ana Paula, é muito bom estar aqui mais uma vez para um tema tão oportuno e que com certeza vai ajudar você. Padre, quando a igreja começa a vivenciar a quaresma? É bem antigo, o registro que nós temos é do século II, mais ou menos por esse tempo a comunidade cristã já celebrava a quaresma, esse grande tempo que a igreja vive. Padre, qual o significado que a quaresma tem para os cristãos? A quaresma é o grande tempo onde nós somos chamados a viver na preparação para a Páscoa do Senhor. A principal festa do cristianismo, a centralidade da nossa fé é a Páscoa. Aliás, Ana Paula, é exatamente por isso que nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque o Senhor Jesus nos amou e amou até o extremo de oferecer a sua vida por amor de nós na cruz do Calvário. Por isso, a Páscoa do Senhor, ela é uma grande festa e a quaresma, ela só tem sentido quando nós a vivemos nesta certeza. Nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. E qual é a referência litúrgica que é relacionada à quaresma? Na Bíblia, nós não encontramos a palavra quaresma, mas na Bíblia nós encontramos, por exemplo, várias referências importantes para a numeração 40. Por exemplo, no Antigo Testamento, 40 anos o povo de Israel procurou e caminhou a fim de ser liberto da escravidão. No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus, que para nós é o grande modelo de luta contra Satanás, nos seus 40 dias. Os evangelhos relatam claramente para nós o chamado tempo do deserto, o tempo do silêncio, o grande silêncio onde Jesus fora tentado por Satanás por 40 dias. Por isso mesmo que a quaresma, para nós católicos, ela é um tempo de sacrifício, não é sacrifácio, é sacrifício, ou seja, é um tempo onde nós somos de fato chamados a comprometer-se com o Senhor Jesus de Nazaré, que nos leva a uma vida de maior conversão, de maior encontro com Deus, de maior encontro com o outro, com o próximo e de maior encontro consigo mesmo. Padre, de que forma a tentação de Jesus no deserto se reflete nos dias atuais? O mais interessante, Ana Paula, é perceber que no deserto o diabo tentou a relação filial de Jesus com o seu pai, com o pai. Quando nós observamos a escritura, nós sempre percebemos que Jesus procurava sempre, em todos os momentos, ter uma intimidade com o pai. Por isso mesmo nós podemos dizer que a tentação, ela, quando acontece na nossa vida de cristão, sempre o diabo nos tenta nessa relação com o pai, com o Senhor nosso Deus. Por isso que é tão importante que, olhando para Jesus, que no deserto vence o diabo, nós também possamos nos revestir desta certeza. Também nós temos a força e o poder dado por Deus para lutar contra o diabo. Aliás, pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por isso que nesse período de 40 dias, que é o período da quaresma, nós então somos convidados a nos configurar a Cristo. Afim de que, na Páscoa, de maneira especial, na grande vigília pascal, ao acender a vela pelo batismo, cada um de nós possamos renunciar a Satanás e confirmando assim a nossa relação de entrega ao Senhor nosso Deus. E agora falando de liturgia, qual o significado das cores litúrgicas utilizadas na quaresma? Na quaresma, a cor litúrgica é o roxo. Com a exceção do quarto domingo da quaresma. É aquele domingo onde nós já estamos nos aproximando da Páscoa, chamado Domingo da Alegria, Domingo Letere. É o domingo onde, opcionalmente, o padre ou o diácono pode usar o róseo. Mas é uma cor opcional, para dizer que nós estamos nos aproximando da Páscoa, o tempo da alegria, o tempo da libertação, o tempo em que nós celebramos a Páscoa do Senhor na nossa vida. Padre, quando a quaresma de fato finaliza? Ela finaliza no Domingo de Ramos ou na quarta-feira da Semana Santa? Começou na quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, dia em que nós, católicos, celebramos dia de jejum, penitência e abstinência de carne, e segue até a quinta-feira da Semana Santa, onde, na quinta-feira da Semana Santa, nós iniciamos o Sagrado Tríduo Pascal, onde nós vamos ali celebrar a Páscoa do Senhor. Aquele dia, na quinta-feira santa, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, também missa conhecida como Lava Pés, instituição do sacerdócio ministerial e do mandamento novo. E nós agradecemos a participação do padre Anderson Fábio aqui conosco, falando sobre a quaresma. Padre, muito obrigada. Eu é que agradeço, Ana Paula, e desejo a você um bom caminho quaresmal e uma excelente Páscoa, na certeza de que todas as coisas se renovam em Cristo. Ele experimentou a nossa condição, Hebreus 4,15, para nos dar a força necessária para lutarmos e sermos vencedores. Isso é o mais importante, que a Páscoa de 2020 nos prepare para o dia da verdadeira e eterna Páscoa, que todos nós, um dia, experimentaremos.